Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que todos estejam bem, na santa paz de Deus. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou a Mai e esse é o canal Mai Paulino Oficial, pessoal. E no vídeo de hoje é o vídeo de cumprinhas do mês, a primeira cumprinhas de mercado de 2023, gente. Deixe o teu like no vídeo, assiste até o final e aproveita, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e nos acompanhe aqui no nosso cantinho Mai Paulino Oficial. Pessoal, se der para me gravar lá no mercado, eu gravo para vocês acompanharem, tá? Mas se tiver muita gente, aí infelizmente não vai dar para gravar naquele Ruge Ruge, tá certo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, pessoal, já voltei do mercado e agora eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe, tá? Esse mês, graças a Deus, eu trouxe bastante coisa, tá bom, gente? Eu vou mostrar, começar por aqui. Eu sempre começo mostrando as carnes, né? Aí, gente, eu trouxe essa carne aqui, paleta, paleta bovina, foi R$ 36,80, carne de boi, né, gente? E aí está os olhos da cara, é tão caro que está. Aí trouxe carne moída, foi R$ 25,33. Trouxe aqui esses peixes, gente. Trouxe também, pessoal, essa bisteca aqui, bisteca suína, né? Foi R$ 9,82. Trouxe essas duas calabresas da Seara, ela é bem gostosa. Trouxe também, pessoal, esse chambaril, né? Foi R$ 15,97. Trouxe um fardo de salsicha, gente. Também uma peça, pessoal, de mortadela. Aí, duas caixas de ovos. Trouxe também. Trouxe esse iagute aqui, pessoal. Aí trouxe esse sorvete aqui, ó. De pavê. Nesse calor, né, pessoal? Nossa, é muito bom. Trouxe também esses suquinhos que todo mês eu trago. Esse danone aqui, né? Esse aqui de morango, pessoal. Trouxe também, gente, essas duas polpas, né? Polpas de frutas aqui da Caruaru. Essa aqui é de acerola. E essa daqui é de goiaba, gente, né? Pra fazer um suquinho. É uma delícia essas polpas. Pessoal, aqui atrás. Esse mês eu trouxe bastante coisa, gente. Graças a Deus. É... Trouxe quatro arroz. Quatro arroz, né? Da Biju, arbolizado. Trouxe aqui as bolachas, né? Surtidas. Trouxe duas rosquinhas de coco. Aqui, gente, trouxe outra cofinha, que chama essa bolachinha aqui. Trouxe essas três creme cracker. Essas duas maisena tradicional. Trouxe esse clube social também, né? Original. E esses biscoitinhos também aqui, ó. Pequenininho. Esses wafer pequenininhos, gente. Trouxe essas três massas prontas para bolo. Né? Praticidade é tudo, né, gente? Então, essas massas são bem práticas pra o dia a dia. Aí, pessoal, trouxe um feijão. Um feijão. Certo? É... Aqui atrás, trouxe dois refrigerantes. Essa aqui, pessoal, a gente já abriu e já almoçou, né? Hoje é domingo. Aí, a gente foi no mercado de manhã. Né? Eu e esposa, as crianças. Então, a gente já almoçou e já abriu aqui a coca. Trouxe, pessoal, dois óleos. Tava até em conta, viu? Tava sete, alguma coisa. Trouxe dois... É... Nesse café. Esses cafés solúveis. A gente vai começar a usar nesse café, né? Em vez de estar usando... É... O café em pó. Aí, a gente trouxe dois... Pra ver se passa o mês, né? Vamos fazer o teste. Aí, pessoal, trouxe também... Esse... Aqui, esse... Suco, né? Suco de uva. É... Pro meu esposo, ele... Ele atleta, né? Ele pratica atividade física, corrida. Aí, ele consome bastante esses sucos de uva natural. Aí, gente, eu trouxe também esse ketchup. Trouxe esses molhos de tomate. Eu tava trazendo, pessoal, daquele de um quilo, né? Como vocês que já acompanham aqui o canal sabem que eu gosto de trazer aqueles molhos de tomate de um quilo. Só, gente, que eu percebi que depois que eu utilizo, aí... Quando tá no finalzinho, vai ficando azedo o extrato. Aí, eu vou trazer assim porque consome mais rápido, né? Esses pequenos aqui. Eu não vou trazer mais aqueles de um quilo, pessoal. Aí, aqui, trouxe esses macarrão instantâneo de vários sabores. Trouxe esse... Esse coco, né? Coco ralado. Trouxe um pacotinho desse. Trouxe três leites integral. Três. Trouxe esse achocolatado aqui do grande. 700 gramas. Aí, gente, trouxe esse... Essa bandejinha aqui de charque. De charque, ó. Foi 15... 15 reais e três pra pôr no feijão. Aí, pessoal, trouxe essa maionese aqui também. Da Quero. Trouxe esses dois caldo de galinha. Esse outro tempero aqui, ó. Caldo em pó de carne. É muito bom pra botar no feijão. Eu gosto. Aí, gente, trouxe esse... Esse alho triturado. É bem prático, ó. Às vezes, a pessoa tá com pressa, né? De fazer... Temperar uma comida. Tem que temperar uma carne. Aí, um alho assim, ó. É ótimo. Bem prático mesmo. Aí, pessoal. Trouxe esse... Esse milho verde. Da Dueto. Trouxe esses dois... É... Creme de leite. Esses dois... É... Leite condensado. Tava na promoção, pessoal. Tava dois e pouco. Esse da Mococa. E, geralmente, tão... Cinco reais esses... Essas misturas lácteas. Aí, tava na promoção. Trouxe duas. Aí... Sim, gente. Trouxe o... Já mostrei, não foi? Aí, trouxe, gente. Esses macarrão aqui. Trouxe oito. Esse espaguete. Gente. Trouxe essa... Margarina de um quilo. Da Deline. Essa margarina, gente. Tava aqui. Tava 13... 13,90. Eu lembro que uma margarina dessa, pessoal, era... Era oito... Oito, nove reais. Já tá por treze... E alguma coisa. Quase... 14 reais, pessoal. Aí, gente. Trouxe isso aqui. Trouxe isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é manteiga. Olha só. Essa manteiga é uma delícia. Manteiga de gado. Né? Ela vende por quilo. Aí... É... Aqui é meio quilo. Deixa eu ver o quilo dela. É 35 o quilo, ó. Gente. 35. Aqui é mais de meio quilo. Seiscentas... Seis... É... É mais de um quilo. Aí... Olha só, pessoal. Ó. Bem amarelinha, né? Eu amo essa manteiga. Com pão. Nossa. É bom demais. Aí, gente. Aproveitei também pra trazer... É... Umas... É... Umas verduras. Que eu tava precisando. Aí, eu trouxe aqui, ó. Batata doce. Aqui tem cebola. Aqui tem pimentão. Aqui tem... É um pepino. Tomate. É... Chuchu, pessoal. Aqui é maçã. Maçã. Aqui... É beterraba, gente. Beterraba. Batatinha. Trouxe esse alho também. Esse alho. Trouxe... Cenoura, gente. Trouxe laranja. Essas bananas também. Aqui, gente. É banana comprida. Né? E aqui é banana... Prata, né? Banana comum. Trouxe também... Essas mangas, pessoal. Trouxe cheiro verde. Aqui tem alface. É... Coentro. Aí, gente. Vindo pra cá. Trouxe esse fardo aqui com 10 quilos de açúcar. E trouxe esse fardo de fubá, né? O famoso cuscuz. Aí, esse fardo aqui... É... Contém 30 pacotes de 500 gramas, gente. Que eu trouxe. Aí, pessoal. Eu trouxe o material de limpeza que estava faltando, né? Trouxe... Trouxe... Essas três... É água sanitária. Trouxe esse... Esse desodorante, né? Aqui, ó. Trouxe esse. Trouxe esse creme dental. Trouxe esse creme que eu uso. Tava bem baratinho. Tava 7 reais. Esses sabonetes da Francis. Trouxe mais um pacotinho de papel higiênico. Que aqui em casa ainda tem. Trouxe esses quatro sabões em pó da ala. Esse... Essa palha de aço. Esse barbeador. Trouxe essas duas escovas de dente. Essa... E esse papel toalha, pessoal. Trouxe também. Esses aqui, gente. Eu não trouxe do mercado. Eu comprei essa semana. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu comprei... Acho que foi na terça-feira. Esses produtos aqui de limpeza. Que eu acho mais econômico. Né? Eu passo bastante tempo. E eu acho mais econômico. Aí, esse daqui. Eu não trouxe na feira de hoje. Tá, gente? Tô mostrando agora. Mas... Eu tinha comprado antes. Aí, eu trouxe esse... Esse desinfetante, gente. Aqui, ó. Muito bom. De lavanda. Ele é de 3 litros e 75. Aí, trouxe também... Comprei também esse detergente. Né? De 3 litros e 75. Super econômico. E esse amaciante também, pessoal. Né? É... Também de 3 litros. E 75. E 75. Muito econômico. Muito bom também, gente. Esses produtos. Aí, pessoal. Eu vou... Dizer a vocês quanto foi, né? Quanto... Deu essas compras. 723 reais e 37 centavos. Foram o preço das comprinhas de mês. Graças a Deus. Espero que nunca venha a faltar o pão no ar de cada um de vocês. Gratidão por ter assistido até o final. Um cheiro no coração de todos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.